Sim, então, do Enchendo a Bola, que é uma das propostas aí como igreja, a gente mobilizar o corpo de Cristo para que a igreja saia para a rua para realmente evangelizar na Copa. Eu estava falando dos propósitos, essa palavra está, dos propósitos eternos em relação ao que Deus permitiu que esses eventos viessem. A gente pode, como igreja, Vinícius, apressar em muito a volta de Jesus. A gente sabe que vai depender dessa evangelização mundial, de todos conhecerem a palavra de Deus para que Jesus volte. E o mundo estará aqui. Então a gente precisa, como igreja, nos mobilizar. Os ministérios para-eclesiásticos, através do esporte, fará. Mas a gente tem que contar com a força da igreja. E aí é o corpo de Cristo, não é igreja A, B, C. Precisa haver uma mobilização, porque a gente pode deixar passar desespercebida a Copa do Mundo sobre a gente. Então... Que é uma grande oportunidade. É uma grande, não é ímpar. É ímpar. Não é uma grande, é ímpar. Eu acho que a Copa do Mundo para chegar no Brasil vai demorar. Como demorou foi em 50, vai demorar o quanto demorou, vai demorar não sei quantos anos. Então a gente tem que realmente aproveitar essa oportunidade. Todos os ministérios, aí usarmos a dança, o esporte, a arte. Tem que haver realmente uma fusão para que a gente impacte o mundo aqui. E pensando nessa ideia de esportes, não só pensando na Copa do Mundo, que já é o próximo evento, mas também já pensando... Mega evento, né? O próximo mega evento. É. E pensando que nós vamos receber também as Olimpíadas, eu estou com uma camiseta aqui de um projeto Mais Que Ouro, que vai acontecer agora em Londres, as Olimpíadas e para Olimpíadas. E esse projeto Mais Que Ouro já tem acontecido em Olimpíadas, em projetos esportivos, em mega eventos esportivos. E a ideia é trabalhar tanto com capelania esportiva, com os atletas de alto rendimento, mas transformar a realidade da igreja, do país sede, que está recebendo esses jogos. Então criar ações, porque nós vamos receber pessoas aqui do mundo inteiro, principalmente Copa e Olimpíadas. Nós vamos ter o mundo aqui no Brasil e essas pessoas vão sim ver os jogos, ver as competições, mas depois disso elas vão fazer alguma coisa. E nós temos muitas oportunidades de estar evangelizando e principalmente também de estar enfatizando e nos mostrando como povo de Deus para o nosso povo brasileiro. É isso que a gente quer fazer. E para a Copa do Mundo já tem o projeto chamado Joga Limpo, onde as igrejas brasileiras estão se juntando, estão trabalhando, se mobilizando para alcançar o nosso país para Cristo. Nós temos um VT falando sobre isso, vamos assistir ele agora. Belo Horizonte, como todos sabem, é uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. E como não poderia ser diferente, nossa casa está sendo preparada para receber milhares de visitantes de diversas partes do mundo. Enquanto uma equipe trabalha para deixar o Mineirão à altura dos grandes times do futebol mundial, essa equipe aqui também trabalha muito duro, mas o objetivo é um pouquinho diferente. Enquanto para os que trabalham na obra do Mineirão o objetivo é deixar tudo bonito por fora, essa equipe de líderes de Belo Horizonte está preocupada em como aproveitar a oportunidade da Copa do Mundo para tratar o que os olhos não veem, o coração. Diversos líderes evangélicos da capital mineira se reuniram no Templo da Igreja Batista da Lagoinha para orar e traçar metas de como aproveitar a Copa do Mundo em nossa cidade, para expandir o Evangelho e alcançar os corações. Nós somos brasileiros, nós amamos o futebol e em 2014 nós vamos ter o maior evento esportivo do planeta em Belo Horizonte. Na reunião ficaram acertadas algumas ações práticas que as igrejas irão realizar durante a Copa do Mundo. Nós faremos durante a primeira semana da Copa do Mundo diversas manifestações de compaixão da igreja para com o povo Belo Horizontino, especialmente porque a Copa do Mundo é um evento muito elitista, é um evento caro, poucas pessoas poderão entrar no Mineirão, mas nós vamos criar locais de transmissão de jogos, festivais gastronômicos, nós vamos fazer atos de bondade por toda a cidade. Para o pastor Paulo Mazzoni, as ações precisam ir além dos muros da igreja. As igrejas estarão adotando escolas, bairros pobres, onde nós vamos varrer rua, receber visitantes, carregar mala, dar boas-vindas nos aeroportos, atos de compaixão. Segundo lugar, ações de evangelização. Nós queremos anunciar que vitória mesmo a gente tem é só com Jesus. Então, eventos de compaixão, de evangelização e de unidade para a igreja sair das quatro paredes e mostrar a sua cara, o seu testemunho durante a Copa do Mundo. Para o pastor Márcio Valadão, presidente da Igreja Batista da Lagoinha, o tempo que antecede a realização da Copa do Mundo é tão importante quanto o próprio evento. É um momento, sim, de começarmos não apenas a cadastrar as igrejas, os pastores, mas cremos que não apenas em Belo Horizonte, mas em todo o Brasil, nas 12 sedes onde a Copa do Mundo estará participando, tendo aquele evento tão precioso, o mundo vai estar aqui. O que estes líderes esperam depois do apito final não é saber qual equipe de futebol é a melhor do mundo, mas sim que muitos corações foram transformados e alcançados pelas boas novas do Evangelho de Cristo, sem distinção de cor, raça, língua ou camisa. Então, Roger, você podia falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Então, é a AME Brasil, eu e o Paulo estivemos lá, não só lá na Lagoinha, mas está havendo essa reunião em várias igrejas aqui em Belo Horizonte, essa mobilização de pastores e eu acho que é por aí mesmo, a gente precisa nos unir, fazer essa força, tarefa. Essas reuniões já estão acontecendo, já tem tido reuniões, a gente viu que teve essa primeira reunião, mas existem outras reuniões que estão acontecendo, estratégias de oração? Com essa foi a quinta reunião, a primeira foi na Igreja Batista Central, o pastor Paulo Mazzoni, que está presidindo a AME Brasil em Belo Horizonte, então a gente está, a cada reunião, o nosso dever é chamar dez ou quinze pastores para agregar... Eu tenho uma participação aqui do Josué e ele quer saber, vamos supor, que nem, eu não sei de qual estado que ele é, mas vamos supor, para uma pessoa que quer saber, vamos supor, quando que vai acontecer o próximo encontro? Como é que uma pessoa pode ficar sabendo quando vai acontecer o próximo encontro? De que maneira ela pode participar? Sim, então como está centralizado na Igreja Batista Central, na pessoa do pastor Paulo Mazzoni, é entrar em contato com a Igreja Batista Central, que ele vai dar todas as orientações. As reuniões, eu, pelo que foi falado na última, elas vão ser muito mais virtuais, porque já teve uma separação das comissões de frente. Entendi. Então tem a comissão de organização, a comissão de finanças, a comissão de evangelismo, e aí essas micro, vamos pôr, micro comissões que vão se reunir para realmente estabelecer os propósitos, assim, de prática mesmo, de operacionalização. Então, mas ele pode entrar em contato lá com a Igreja Batista Central, que é o pastor Mazzoni. Bom, primeiro deixa eu só falar com respeito, porque eu também tenho uma estratégia muito grande com respeito ao evangelismo na Copa, e eu escrevi esse livro aqui, que é Tudo Começa com um Sonho, esse livro é meu, eu escrevi ele, contando um pouco da minha história durante 24 anos de carreira, e aqui eu conto o que Deus fez na minha vida dentro desses 24 anos, né, inclusive até o maior deles é o perdão do meu pai, né, porque eu queria assim a fama, a glória, o sucesso, o poder, com o objetivo que era vingar o meu pai, então eu queria matar o meu pai. Mas nesse percurso aí, o João Leite me apresentou Jesus Cristo, né, e eu me converti, ao contrário disso, passei a amar o meu pai, né, e me tornou o meu melhor amigo. Então, esse livro, ele é bem estratégico, a evangelização, principalmente do lado do perdão. E o que é que eu vou fazer? Durante a Copa, eu vou estar fazendo, para a escolinha de futebol, Filho do Vento, que é a minha escolinha, 10 mil exemplares para distribuição. Eu vou estar fazendo esse livro também na linguagem, no inglês, entendeu? Que é também muito importante. E eu quero ver primeiro como vai ficar as chaves de grupo, para ver a possibilidade de estar também traduzindo uma língua da equipe, da seleção que vai estar aqui, entendeu? Para também usar. E a outra estratégia é apresentar as igrejas, principalmente ao pessoal do Ministério Específico, né, para também estar usando esse livro durante a Copa, para poder também estar evangelizando. Então, ou seja, o que eu quero, também participar. Não sei se eu vou estar participando, assim, especificamente eu mesmo, porque eu estou me preparando aí para ser técnico, né, no futuro. Se eu estiver trabalhando, infelizmente, só meus companheiros, né, meus colegas aí da escolinha de futebol vão estar evangelizando. Mas, esse aqui é uma estratégia minha, que eu vou estar apresentando às igrejas, aos ministérios, para poder estar usando também como forma de evangelização para a Copa. Agora, com respeito a você ser cristão, né, no futebol não é fácil. Não é fácil. Embora, quem pagou o preço maior foi a primeira etapa aí do João Leite, né, que aí eles realmente tiveram muitas barreiras para poder você ser cristão no meio do futebol, né, especificamente no futebol. Ainda existem algumas barreiras, né, de treinadores com jogadores atletas de Cristo, os companheiros do clube que acabam nos isolando, né, porque ali você, eles querem conversar sobre dois assuntos, dinheiro e mulher. A gente sabe a fama do jogador, né, a fama do jogador é jogador é tudo mulherengo, né. Acaba o jogo, os caras ganharam o jogo. E aí, são esses assuntos que acabam os companheiros na roda falando isso e aquilo e você não está muito interessado nisso. Então, acaba você sendo isolado e às vezes o atleta, se não tiver muito preparado para isso, principalmente o atleta de Cristo preparado para isso, acaba também sofrendo um problema, grave, acaba entrando na roda para ser aceito, né, dentro do clube. Então, ainda existem algumas barreiras, né. Esses atletas que dão mau testemunho têm que ver o seguinte. Primeiro, é um atleta no início da conversão, entendeu? É no início da conversão porque ele está no processo. Ele ainda tem que buscar discernimento, sabedoria, né. Irmãos ao lado dele que possam falar, eu falo por mim porque eu fui assim, né. Quantas vezes eu fui disciplinado pelo pastor, né, pelo irmão do lado. Ainda sou, ainda busco conselho se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo, né. Alguma propaganda que eu possa fazer, que eu não possa fazer, né. Então, é um processo. E então, assim, o que essa pessoa tem que fazer é orar pelos esses atletas, que não estão dando bons testemunhos, né. Não apontar o dedo, porque quem aponta o dedo, quem acusa é Satanás. Então, se ela quer ser realmente uma pessoa boca de Deus nesse mundo, ora por esses atletas para que ele possa ter discernimento, sabedoria, de que no momento que errar, né, não foi uma vez um árbitro, o próprio Roger aqui, uma vez eu errei com o árbitro porque o futebol é emoção, cara, né, meu Paulo. É 100% emoção. Você está na adrenalina ali dentro do campo que você faz coisa que depois você vai falar assim, eu fiz aquilo ali? Então, uma vez eu errei, até no final da minha carreira, né, eu ofendi um árbitro que até crente, não era o Roger. E depois é que eu fui ver o erro, o Roger veio, me falou sobre o árbitro e eu fui pedir desculpa. E é assim que tem que ser, né, porque se você não tiver alguém do teu lado que possa mostrar para você o erro, que possa mostrar para você onde foi, é muito fácil você acusar, né, o mais importante é você entender que as pessoas são humanas, principalmente o atleta, que lidar com 100% de adrenalina dentro de campo, entendeu? E aí vai errar, mas o mais importante é reconhecer o erro. Vocês perceberam que a igreja, hoje ela já reconhece o esporte, ela já entra, né, o pastor Paulo Mazone. Quem diria que um dia a igreja ia estar envolvida com esporte, porque ela entendeu qual que é a nossa missão.